Uma mega operação que começou ontem e deve se estender até a próxima semana já resgatou 30 trabalhadores em condição análoga à escravidão em carvoarias do interior de São Paulo. A operação chamada Gato Preto também já fechou seis carvoarias, sendo cinco de apenas um dono. A ação liderada pelo Ministério do Trabalho e Emprego conta com a participação de mais de 100 agentes da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho e também da Advocacia Geral da União. Ação liderada pelo Ministério do Trabalho e Emprego